E aí Chico, boa noite. Primeiramente aí, elogiar o trabalho, admiro muito o seu trampo, seu trabalho. Obrigado. E tá de parabéns aí. A minha dúvida era que eu atualmente eu tô com uma Street Tripple, né? Uma 765S da Triumph. Maravilhosa. E fiz a escadinha, tudo, comecei com uma 125, dois anos e pouco. Pôs foi pra uma Z400, mais dois anos. E agora, recentemente, peguei ela. E a moto é sensacional. Então, não tem nada, assim, que dizer, assim. Tirando aqueles probleminhas de elétrica, eletrônica da tráfego, que a gente sabe bem, uma dorzinha de cabeça, mas tudo se resolve. Tirando isso, a moto é perfeita, tô muito contente. Acho que vai ser a moto que eu vou ficar ainda por muito tempo agora mesmo. Porque não me imagino, assim, com uma outra moto no momento. Mas a questão é que agora eu tô usando ela pra ir pro serviço. Nas Z400 eu já tava vendo que ficava complicado de usar. Eu moro em Porto Alegre e pego o trânsito, ir pro trabalho no horário de pico e volto. É chato, velho. Também no horário. É chato, velho. E agora eu tava pensando em me organizar pra pegar uma outra motinha ano que vem. Até como eu ando só de moto, não tenho carteira de carro, nem tenho interesse de pegar nem nada. Também queria uma motinha que fosse boa pra ir no mercado, ir pro serviço. E deixar a 765 só pra final de semana, a rodovia e tudo mais. Eu tava entre a NMAX e a PCX. E eu queria saber o que tu acha disso. Eu queria, a minha ideia é juntar uma grana aí, dar uns 60, 70% de entrada. E eu tô entre essas duas. Não sei o que tu acha delas. Ou tem uma outra dica. Eu tava precisando da economia e conforto, assim, né? E praticidade. Poder botar um baú, alguma coisa. E usar pro serviço, mercado, compra, dia a dia, assim. Feito, valeu aí. Feito. Eu gosto, povo do sul, rapaz. O povo é prático. Um beijo, querido. Feito. E é o seguinte. Cara, ótimo. Eu indico a NMAX, tá? Eu gosto da NMAX. Cara, não é que eu sou a favor da Yamaha só, não. Mas assim, quando se fala de... Pra vocês terem ideia. Alguns anos atrás, eu sempre... É só olhar os vídeos aqui, tá? Quando eu fiz o test ride da PCX, eu fiquei apaixonado pela PCX. Achei o acabamento da PCX muito superior à NMAX. E eu parecia magia, né? Aquele negócio do start-stop. Porque quando eu faço os meus vídeos, eu não fico querendo dar um de porretão. Ah, eu sei de tudo. Não, eu quero passar as experiências. Então, eu achava que era magia. Era alguma magia negra. Aquela parada da moto. Eu achava incrível isso. E por muito tempo, eu achei a PCX mais interessante do que a NMAX. A NMAX sempre foi muito segura pela questão do ABS nos dois canais. E até hoje é. E sendo mais confortável pelo fato de você poder esticar as pernas. Você pode esticar as pernas. É mais confortável do que a PCX. E assim, por muitos anos, eu ficava um pouco no impasse. Porque a PCX tinha um melhor acabamento. Poxa, você não precisava tirar. Para poder abastecer a moto. Você não precisava tirar da ignição a chave. Sabe? Como a NMAX, até algum tempo atrás. Você tinha que tirar a chave. Colocar lá no bocal. Abrir. Poxa, coisa mais. E a PCX não. Era um botão. Você com a chave no contato. Você apertava um botão. Destravava o bocal de abastecimento. Então, a PCX, a Honda, sempre foi muito mais bem acabada nas suas motos. Isso é perceptível em todas as motos. Ok, gente? A asa de frango Honda, ela é muito superior. E aí, quando se fala de binárias. Ela é muito melhor no acabamento das suas motos do que a Yamaha. Isso é fato, tá, gente? Fato. E agora mudou. O jogo mudou. Porque a NMAX, ela conseguiu fazer todas essas questões que eu achava que eram importantes. E práticas para o dia a dia. Como é que você acha? Ah, que bobagem. Um botão para abrir o bocal. Gente, faz a diferença, tá? Você está parado num posto. Faz a diferença. Você tem que tirar o negócio lá. Eu já tive. Escuta. Eu sei como era chato isso. E esses acabamentos, eles fazem a diferença no preço que você paga. Então, eu prefiro hoje, sem dúvida, a NMAX. E eu teria a NMAX para o dia a dia, tá? E eu vou te dar mais uma sugestão. Uma Fluo. Uma Fluo 125 que tem ABS. Se você quiser economizar mais ainda. Dá aquela motinha só para você se deslocar. Gastar pouquinho mesmo. Fluo 125. Já com ABS. Tá? É uma moto bem fraquinha. A NMAX é bem melhor, tá? Você pode pegar até uma via expressa. Tranquilão. Mas a Fluo, se o seu trajeto para o trabalho não requer muita velocidade, a Fluo pode quebrar o galho para você. Tá bom? Mas, sem dúvida, a NMAX é a melhor opção. Gosto da PCX, não tenho nada contra, mas a NMAX é muito melhor. Obrigado, viu, Peterson? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.